Fala Caveira, beleza? Professor Caldeira responde mais uma pergunta que me foi feita esses dias. Se diz, o aluno perguntou pra mim o seguinte, professor, como é que isso arruma ainda motivação pra estudar? O senhor já é concursado e tal, tem a sua família, tem as suas coisas, por que que isso ainda estuda? Cara, eu vou te falar uma coisa na moral mesmo, e você pode até não gostar do que eu vou te falar aqui agora, mas eu estudo porque eu sei que o estudo pode mudar a minha vida ainda mais do que ela já foi transformada. E ela foi transformada através do estudo, através de dedicação. Aí tem muito negro que fica aí do outro lado agora, um bando de pau no cu do caralho, fica aí agora nesse momento e fala assim, ai, caldeira, eu não tenho tempo de estudar, ai, caldeira, eu tenho que comprar um monte de coisa, ai, caldeira, minha vida tá tão complicada, agora não vai ter jeito, acho que eu vou ter que vender algumas coisas pra me estudar. Meu filho, não venda as suas coisas, não saia do seu emprego se você não estiver disposto a pagar o preço, irmão. Estudar compensa sim, brother, compensa. Eu tô falando pra você que tá do lado que compensa estudar, porra. É só você pegar o livro e sentar a merda da bunda na cadeira que dá tudo certo pra você. O problema é que você quer ficar assistindo novela, você quer ficar assistindo Netflix, você quer passar mais tempo no Facebook do que basicamente tempo estudando. Ah, professor, mas é porque o meu tempo é corrido. Meu filho, de quem o tempo é corrido? O tempo só não é corrido pra rico, pro cara que nasceu com burro na sombra, pro camarada que já nasceu milionário. Você é filho do presidente da república, porra? Você é filho do maior bilionário do mundo, do trilionário? Você é filho desse tipo de cara? Ah, não, não sou filho desse tipo de cara. Pois é, você e a maioria das pessoas não é filho de gente milionária. Então a sua vida vai ser sempre corrida. Você vai ter que trabalhar. Ah, Caldeira, eu tive que largar os estudos muito cedo pra me trabalhar. Beleza, tranquilo. Ah, professor, mas a minha vida é muito conturbada. Eu já tenho menino em casa, já tenho um monte de coisa e não tá dando tempo pra estudar. Meu filho, não é só a sua vida. É a vida de muita gente que é desse jeito. E por que que algumas pessoas conseguem estudar e você não tá conseguindo estudar? Na verdade, eu acho que o que tá te faltando é coragem, irmão. Estuda que dá tudo certo. Aí muita gente fala assim, ah, o Caldeira é brabo quando ele vai falar as coisas. Cara, isso aqui não é brabeza, irmão, não é nada disso. Isso aqui é só pra te dar um choque de realidade e te mostrar que se você quiser, você pode ir muito longe. Mas não dá pra você chegar muito longe se você só ficar em casa reclamando. Pega essa visão que eu tô te passando agora. Isso aqui eu não tô falando pra você como professor em Caldeira. Eu não tô te falando isso aqui como advogado. Eu não tô te falando isso aqui como servidor público. Eu tô falando isso aqui pra você como pessoa, cara. É de pessoa pra pessoa, é de ser humano pra ser humano. Se você estudar, dá tudo certo. Agora, se você não estudar e ficar só reclamando, nada vai dar certo na sua vida. É assim, é normal. Ah, mas o fulano de tal falou pra mim que não dá certo. Não dá certo? Veja se o fulano de tal tem sucesso. Se ele tiver sucesso, brother, aí beleza. Agora, a maioria das pessoas que não tem sucesso, essas pessoas só querem te empurrar pra onde? Professor, é pra cima? Não, filho, é pra baixo. Ele vai te colocar dentro da cisterna. Mais nada. Eu já cavei cisterna muito tempo lá na vida e eu sei que lá embaixo o buraco não é legal. E tem cara que não tem sucesso na vida dele. E o que ele faz é puxar você, filho. É puxar você pra baixo, brother. Não é te jogar pra cima. As pessoas que passaram em concurso público vão te falar que vai dar certo. Chega um policial militar, um policial civil e pergunta pra ele se dá certo estudar pra concurso. O cara vai te falar que é bom, irmão. O cara vai falar pra você que compensa. Ainda vai te falar assim, ó. Se eu pudesse, eu tinha estudado mais. Que eu tenho capacidade pra ir mais longe. O negócio é que eu dei uma estagnada. Mas ele estagnou uma coisa que tá confortável pra ele. E você nem assim está. Então por que você não estuda, cacete? É só estudar, irmão. Que dá tudo certo. Você vai transformar a vida do papai, da mamãe, da esposa, da neném. Você vai transformar a vida de todo mundo que tá ao seu redor através dos seus estudos. E eu não falo isso somente em prol de concurso público. Você pode fazer isso até mesmo em prol da sua faculdade. Você vai se dar muito bem. Mas é claro, você tem que estudar. Não é só achar que formar na faculdade já é o suficiente. Tá bom? Beijo pra quem foi de beijo. Abraço, quem foi de abraço. Tchau. 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 Tchau.